Uma cerimônia de abertura ocorrida no ginásio de esportes Ninho do Pássaro marcou o início dos Jogos Escolares de Rondônia, Joer 2023, fase municipal. O evento é realizado pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, Coordenadoria Regional de Educação e Autarquia Municipal de Esportes. A semana de jogos para definir o campeão de cada modalidade, para que a gente possa receber a macro-regional aqui em Rolim de Moura. Para a Coordenadora Pedagógica de Educação, os Jogos Escolares de Rondônia promove por meio da prática desportiva a inter-relação socio-afetiva, educacional e cultural entre os jovens na construção da cidadania. Nós nos organizamos, junto com a Autarquia de Esporte e a Coordenadoria Regional de Ensino, organizar o espaço e também dar apoio à logística de todo o evento. Os Jogos fomentam o surgimento de novos talentos esportivos por meio da representatividade escolar. Esta fase municipal do Joer 2023 tem a participação de 13 instituições de ensino, 30 professores e aproximadamente 500 alunos atletas envolvidos no evento. Os Jogos começaram dia 8 e terminam dia 12 de maio. Os campeões desta fase representarão o município de Rolim de Moura na fase macro-regional Zona da Mata, com previsão de início dia 30 de maio. Quem se classificar avança para o Joer fase estadual e nacional dos Jogos Escolares Brasileiros, Jebes.